O cenário é belíssimo, mas tem altitude e vale vaga na próxima fase da Libertadores. O Cienciano, de Flores, o goleiro número 21. Quatro zagueiros, Gui Sassola, número 19, Marengo, 2, Solis, 4 e Romanha, que é colombiano, número 5. Bassalar, o capitão, tem 40 anos, número 8. Ortiz, 14, são os volantes. Uribe, número 24, é o meia de ligação. Aí três atacantes, Portijo, número 7, Vassalo, que fez o gol no Flamengo, no Maracanã, número 11. E o japonês, Sawa, número 18, a escalação escolhida pelo Franco Navarro, que é o técnico do Cienciano. O Flamengo vai a campo com este time e uma surpresa na escalação em cima da hora. Bruno, número 1, Léo Moura, 2, Fabio Seno, 3, Angelim, 4 e Juan, número 6. Christian, 16, e aí joga Cleberson, número 15, e não o Jailton. Ibson, 7, Toral, 21, Renato Augusto, 10 e Souza, número 9. Esta escalação escolhida pelo técnico Joel Santana. Autoriza, Sérgio Pessota, bola rolando, está valendo, vale classificação. Aí o Ibson tocando para o Juan, Flamengo tenta sair jogando. Outra vez o Ibson, jogando ali com luvas. E o Flamengo de manga longa, camisa branca, hoje a falta primeira sobre o Juan. Marcada pelo Sérgio Pessota, que é o árbitro do jogo, Arnaldo, César Coelho, o argentino Sérgio Pessota. O trio argentino, o Pessota comanda o trio Arnaldo. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Luiz Roberto. A principal característica do Sérgio é a disciplina, manter a disciplina. É um árbitro enérgico, bem conceituado e bom realizado no futebol argentino. O Flamengo apitou outro dia o jogo do São Paulo e Aldax no Morumbi muito bem, 2x1. E ele hoje vai ter as mesmas dificuldades que os jogadores vão ter. Aí o Juan na dividida, mas a jogada estava parada anteriormente com uma falta sobre o Ibson. Marcada aí pelo Sérgio Pessota da Argentina. A falta favorecendo o time do Flamengo. Libertadores, o Fluminense jogando na Argentina, perdeu para o Arsenal de Sarandi por 2x0. O Fluminense perde a invencibilidade, mas ainda é líder do grupo e vai jogar por um empate para ser o primeiro do grupo contra a RDU. Aí o Souza, arrumando para o Renato, tentou adiantar, ficou muito à frente. O Fluminense perdeu também o Thiago Neves, que foi expulso nesse jogo lá em Sarandi, na Grande Buenos Aires. Aí você vê o Navarro, o Franco Navarro, técnico do Cienciano. E o Fluminense mesmo perdendo por 2x0. Está ali a dividida do Juan com o Portijo, braço para lá, braço para cá. Sai jogando outra vez o Flamengo com o Souza. A sensação térmica é agradável. O fresquinho, o Carioca, por exemplo, o torcedor do Flamengo, não está muito acostumado não, mas está agradável. O Joel já está muito preocupado aqui no banco de reservas. Ibson buscando o Souza. Ficou no chão, queria a falta, o juiz mandou seguir. Aquela bela história, né, da tolerância dos árbitros que não brasileiros. E o Sassola está no chão, queria a falta. E o assistente está marcando. Mas agora eu tenho que ter duas medidas, né, foram parecidos, não foram, Ana Faldo? Foram, mas uma falta desnecessária essa aí. Porque o jogador estava de costas, você vai ver. E o Juan vai dar um toque nele nesse contexto, né. Que é o caso hoje de Cusco. Vai chegar ali o Juan no carrinho, o Angelinho no carrinho, jogando essa bola para fora. O Juan jogando na esquerda. Aí o Renato Augusto, ele domina. Tentou fazer o cruzamento. Ela tocou no Gui Sassola, voltou no Juan. Deu para a Taça Libertadores da América. Está no estádio Jalisco, em Guadalajara. Gui Sassola, tentou a jogada pela direita. Tentou o chute, provou a bola vai à esquerda do Bruno. O Santos, portanto, vai perdendo pelo placar de 1x0 para o Chivas, né. Esse grupo tem o Cúcuta classificado com 11 pontos. O Santos tem 7 e o Chivas está indo a 6. Santos e Chivas vão para a última rodada, nos seus respectivos jogos, para definir o segundo classificado em caso de derrota do Santos. Os homens do Flamengo já se aproximam lá do Juan para o atendimento. Problema no rosto, ali no nariz, me parece, do Juan, né. Deve estar sangrando. A altitude causa essas coisas. Aí você tem uma imagem panorâmica do estádio Garcilaso de la Vega e a cidade toda em volta, né. As luzes de Cusco, o Cusco no idioma Kinshua, que é Inca, significa umbigo, exatamente pelo formato do local, né. É uma das sete maravilhas, novas maravilhas do mundo. E Cusco ficando também entre as sete totais maravilhas do mundo. A falta sobre o Ibson. E aí, o carrinho foi forte ali, Arnaldo. É, a marcação é dura, essa falta merecer pelo menos uma adversência verbal. Mas aquilo que eu falei, a bola corre muito também, além por causa do ar, também por causa do gramado. O gramado é muito baixinho. Olha lá a torcida. Fúria roja. É a fúria vermelha. Com o Ibson, ele sai jogando com o Léo Moura, de novo o Ibson, aí o Renato Augusto. Veja a posição que ele está agora. Ou seja, um pouco mais atrás, um pouco mais no meio. Olha, o buraco que o Renato Augusto está falando é um pouco também, porque o meio de campo do Flamengo sai para jogar. O Flamengo está tentando, tocando a bola, aproximação do jogador com o jogador. Não está vendo aquela história de lançamento para uma grande correria. É o toque, ele está vendo, é o toque de bola. O Flamengo está na sua nona Libertadores da América. Foi campeão em 1981. Ibson. Uribe na marcação, tentou o passe, boa bola. Renato Augusto recebe do lado esquerdo. Nem tanto ultimamente, né? O Rostro reclamando de falta do Portígio. Vamos ver, foi? Foi, ele por cima e empurrou. Aí o Juan segura a bola com a mão e vai tomar um cartão amarelo. Espera ele apicar, não tem que segurar a bola com a mão. Toda vez que o jogador segura a bola com a mão, não é toda vez que tem que punir com um cartão amarelo. É, mas esse foi muito assintoso. Ele segurou com a mão para mostrar o juiz. Não houve uma falta antes. Tem um cartão de graça. Vamos à participação dos internautas que navegam pela grande rede e participam das nossas transmissões. Noronha. Joel acertou na escolha de Cleberson para começar o jogo. O Michel Santana de Aracaju, no Sergipe. Obrigado, Michel. E a todos vocês que participam das nossas transmissões. Galera de Aracaju. O Odeste sofrendo muito com as fortes chuvas. As mais fortes, as mais intensas dos últimos 25 anos. Diga, Sérgio Noronha. É, para aprimorar isso aí que não houve nesse momento, o toque de bola. A intenção do Joel, claro, é fazer um time de toque de bola. Um time com noção de conjunto. Enfim, aquela coisa toda que é necessária quando você tem, além do adversário normal, essa coisa chamada altitude. O Fluminense jogou há pouco pela Libertadores. Perdeu em Sarandina, Grande Buenos Aires, por 2 a 0 para o Arsenal. Mesmo assim, continua líder do seu grupo no saldo de gosto. Tem um gol a mais que a LDU, como os dois se enfrentam na última rodada. Para ser primeiro do grupo, o Fluminense joga por um empate. E para ficar entre os 3, 4 melhores, uma vitória vai deixar o Fluminense bem próximo. De ficar entre os primeiros. É importante, porque você leva a vantagem. Inicialmente, contra um adversário mais fraco, logo de cara nas oitavas. E depois, o fato de jogar sempre o segundo jogo em casa. Decidir a parada em casa. Aí o Juan. E a bolinha anuncia que a rede segue balançando na Libertadores. E é gol de Rodrigues. Está no estádio Ralisco de Guadalajara, Chivas 2-100-0. Estádio Ralisco com a presença do rei Pelé hoje. Jogou pouco no Ralisco em 70, Pelé. Cinco jogos nas emissões de bala. A bola fica do lado esquerdo com o Romanha. E o Juan ajudando lá. Empurra a bola para a lateral. O Flamengo está amarrado. Não consegue sair. Se tem só uma jogada pelo lado esquerdo, eu não uso o lado direito. É um deserto aquele lado de lá. O Flamengo, não estou entendendo. A gente está jogando inteiramente errado. O Ibsen agora está irritado, porque o juiz não puniu com o cartão amarelo. A falta que ele sofreu. Ibsen. 43 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Já já tem um show do intervalo para você. Os gols da vitória do Botafogo. Os gols de Arsenal 2, Fluminense 0. Chivas 2, Santos 1. Esse jogo está em andamento. O jogo do Fluminense já terminou. Vai chegando o Portígio. Está reclamando. Fica levantando o braço, pedindo marcação de pênalti. O jogo já estava parado. Veja aí a jogada anterior do Bassalar. E a dividida do Fábio Luceno com o Portígio. Está jogando o Flamengo mais uma vez. Aí o Ibsen. Tem o Souza pedindo. Ele tentou a jogada para o Souza. O passo um pouquinho forte. Saiu bem Flores para fazer a defesa. Tem gol acontecendo. É no estádio Ralisco. Mas é gol mexicano. Gol do Chivas. Santana faz 3 para o Chivas. 1 para o Santos. Jogada com... O capitão do time, o Bassalar. Tentou o cruzamento. Cruzou mal. Ibsen sai jogando para o Flamengo. A bola ficou com o Bassalar. O capitão do time levanta na ponta direita. Vai o Gui Sassola. Sai jogando o Flamengo. Aí Ronaldo Angelim. Vai o Gui Sassola. Aí ele e o Juan. Lateral do Flamengo. Insistente marcou e o José atendeu. O Gui Sassola dá uma olhada. Não foi comigo. Não, não bateu em mim. O Juan não tem nada a ver com isso. Vamos ver se bateu nele ou não bateu nele. Tem um biquinho da chuteira dele ali ou não tem não, Arnaldo? Não tem não, mas a gente tinha feito falta ali. O Esporte Recife 4 a 0 no Brasiliense. Havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1. Também se classifica para as oitavas da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Palmeiras. Dá até para o chute. Clareou. Bola passou. Sobrou na direita. Renato vai fazer. Gol do Flamengo. Renato Augusto, número 10. A face do Sousa foi surpreendente até porque ele tem fama de ser fominha, né? E ele, no entanto, viu muito bem o Renato Augusto livre. Deu um toque, houve uma deixadinha. O Renato marcou com categoria. Escolheu o canto e bateu firme. Aí o Sousa, na última rodada. Tem 9 pontos. O Senseno tem 7. O Senseno tem que, obrigatoriamente, vencer o Nacional em Montevidéu. E o Flamengo vai conquistando matematicamente a classificação. Hoje você está vendo aí os números do grupo. Olha o Flamengo chegando. O Léo Moura botou na frente. Aí o Renato Augusto. O Sousa passa para a esquerda. Ibsen passou na direita. Bora para o Sousa. Recebeu. De bico jogou para fora. O Ibsen estava livre. O Sousa. Queria falta o Sousa. E o Pessota vai marcar. 13 minutos. Ronaldo Angelim e Fábio Luciano na expectativa da jogada pelo alto. E o Sousa também. Vem cobrança do Juan. O Sousa fica no meio. Fábio Luciano na primeira trave. Quase que ele ficou na cara do bom chute do Cleberson. Vai para fora. Foi se virar lá com o Fábio Luciano. E depois com o pagando geral para a sua defesa. Em menos de 15 minutos. O Flamengo criou no segundo tempo mais oportunidades que no primeiro. Na direita Gui Sassola. Roberto Carlos Gui Sassola. É o primeiro gol do Flamengo fora de casa nessa edição da Taça Libertadores da América. É o Flamengo empatou com o Coronel Bolognese 0 a 0. E perdeu do Nacional por 3 a 0. E hoje vai não só fazendo o primeiro gol fora de casa nessa Libertadores. Vai vencendo o jogo. E vai vencendo a primeira fora de casa no ano. Aí o João jogou de um lado para buscar do outro e sofreu a falta. Agora, eu não sei. O Luciano está claro que sentiu o gol. Ou seja, nós já até falamos e tal. Mas a impressão que a gente tem também. Não sei se você está com esse sentimento. É que o Flamengo, os jogadores estão sentindo que o gás está ali. E está dando para correr um pouco mais em relação ao primeiro tempo. Também deu aos jogadores do Flamengo a sensação de mais segurança. Ou seja, eu posso tocar um pouquinho mais a bola. Eu posso retardar um pouquinho mais o jogo. Porque agora eu estou vencendo. E vencendo por 1 a 0. Eu vou esperar que eles saiam para cima da gente. É isso. Eu acho que o Flamengo agora adotou a posição mais tranquila. Sem nenhuma afobação. Aí o Guevara. Leonardo Moura. Aí joga do lado esquerdo. Quem chega é o Juan. Levantamento. Está voltando o Flávio Luciano. E o assistente está marcando o impedimento. Aí o Juan Pablo Pontei. que acaba completamente dominado pelo Flamengo. 23 minutos do segundo tempo. Renato Augusto. Renato Augusto. Passa errado do Renato. Bola fica com o Guevara. Vai para cima do Léo Moura. Chegou o Ibsen. Veja. O Léo Moura tinha tudo para esticar a perna e fazer a falta. Mas ele percebeu a participação do Ibsen. E aí deixou. Renato Augusto. Tem o Souza do lado esquerdo. Arrumando para o Juan. Aí o Flamengo. Só tocando. De pé em pé. Vai fazendo. Não está mais comigo. Flamengo. Flamengo tocando. De pé em pé. Está aí o Juan. Souza na grande área. Passa o Ibsen pela ponta esquerda. Aí recebe o Ibsen. Está correndo o Ibsen. Juan passa. Faz a ultrapassagem do lado esquerdo. Ele tentou a jogada para o Juan. Ficou um pouquinho adiantado. Juan olhou para o assistente. Acusando o golpe do impedimento. Mas o juiz ficou com o goleiro. Flamengo dá a impressão de estar jogando em casa. Olha só. É bom a gente curtir a Libertadores hoje em dia. O Arnaldo pegou a Libertadores. Quando os tempos eram outros. Do ponto de vista do conforto. Da segurança. Hoje a gente sai desse estádio em Cusco. Gramado perfeito. Estádio em segurança. Bem cuidado. Vai para o Ralisco em Guadalajara. Enfim. A Libertadores é realmente uma competição. Uma grande competição. A nossa principal competição do continente sul-americano. E vem Flamengo. De pé em pé. Cleberson. Romanha chegou cortando. A bola fica no Ibsen. Está com o pulmão em dia o Ibsen. Com os pulmões em dia. Não os dois evidentemente. De mangas curtas e um par de luvas. O senhor Pessoa está orientando o posicionamento correto. Aí o Leal Moura para fazer a cobrança. Ibsen. O Flamengo vai ficando com a posse de bola. O Sincen não teve mais posse de bola. No primeiro tempo o Flamengo ainda não conseguiu equiparar. Digamos assim. Mas no segundo tempo está valorizando a posse de bola. Não está como um atacante enfiado. Nas vezes que apareceu, apareceu com o perigo. Ibsen. E condicionando mais, eu diria que o Flamengo poderia apressar um pouco mais o ritmo e tentar o segundo gol. Mas com essa altitude, acho que a prudência é aconselhável mesmo. Aos 32 vem o Flamengo com o Ibsen. Passou o Toró do lado direito. O Souza está livre. Toró clareou e de pé direito bateu. Gol! O do Flamengo! Toró, camisa número 21! O Flamengo está muito próximo a 10 minutos da classificação para a segunda fase da Libertadores. Que roubada de bola sensacional do Ibsen. Esperou o Toró se posicionar. O Souza levou a marcação. Torózinho recebeu e bateu de pé direito para o fundo da rede. O Flamengo de pé em pé não está mais comigo envolvendo o Cienciano. Vitória maiúscula do Flamengo e do futebol brasileiro. 2 a 0 aos 33 do segundo tempo, Noronha. No toque de bola, na tranquilidade, na calma de escolher o canto. Chegou muito bem o Flamengo. Exatamente aquilo que era o aconselhável. Tocar para tentar fazer o gol sem muita pressa. O Flamengo, taticamente, até agora, nesse jogo, tem sido perfeito. Fábio Luciano. E o Toró onde já está? Toró e Ibsen, impressionante. Parece que eles estão jogando no Maracanã. É o que faria, em Cusco. E o Flamengo sai jogando. Levantamento na direita. Quase assim que o Renato conseguiu dominar botando na frente. Mas o que não dava, não esticou muito a perna não, né? Mas vai até a linha de fundo. Está aí o Renato Augusto, ao top do primeiro gol. Ano passado, se não estou enganado, era o Cleberson. Recebeu o Souza pedindo. Tocou para o Ibsen. Que linda a bola, Ibsen, para o Souza. Agora, para fazer. O Souza está parado o jogo. Olha que é um lance difícil. O Souza também é um lance que o atacante está vendo. É só ele ficar atrás da bola. Atenção, Juan na barreira. A bola voltou no Ibsen. 35 minutos. Flamengo 2 a 0. O Ibsen levanta a bola, vai a linha de fundo. Naquele lance, era mais fácil o Ibsen ter chutado a ver. Porque passar para o Souza, ocorria o risco do impedimento. O mais simples era chutar ele. Aí o Ibsen jogando muito, por sinal. Recebeu de volta. Impedimento do Renato Augusto. O Flamengo está sabendo aproveitar o fato de estar com um homem amado. O Cecemo ficou com 10 a partir de 17 minutos do segundo tempo. Com a expulsão de... Barçalá. Barçalá. O próprio, Cecemo. E aí o Flamengo ganhou mais campo para tocar a bola. E sabe aproveitar muito bem. Chega Ronaldo Angelim. Próximo domingo, 11 da manhã. Começa o Campeonato Brasileiro de estocar a principal categoria do automobilismo brasileiro. A Globo vai mostrar todas as provas. São muitas inovações. Reabastecimento. Novos pneus. Novo diferencial. Os carros estão mais velozes. O Campeonato em 12 etapas. E a Globo mostrando as 12 para você nesta temporada. Em que semana começam as semifinais do Paulista. Do Carioca no segundo turno. Do Campeonato Mineiro. E você vai curtir tudo na gola. Vamos ver o lance do gol do Souza. Aí nós vamos repetir aqui pelo Brasil. Olha o que eu disse para você há pouco. Olha o Ibsen vai se posicionar. E veja que o Souza está lá na frente, né Arnaldo? O Ibsen não está. O Souza, a bola é para o Ibsen. É jogada pela direita. O Ibsen entrou legal. Então ele toca na bola. Se o Souza estiver mais próximo do que a linha de fundo. Do que a bola no momento desse passe. É impedido. Se ele estiver atrás da linha da bola. Seria gol legal. Infelizmente a imagem não mostra o Souza. Logo depois da primeira parte do Domingão do Faustão. Os campeonatos estaduais. Na reta decisiva. Atlético Mineiro e Tupi. Flamengo e Botafogo. São Paulo e Palmeiras. Grandes jogos pelos estaduais. A Globo mostrando tudo para você. Depois da primeira parte do Domingão do Faustão. Ibsen jogando. Mas que partida do Ibsen. 44 minutos e meio. Sérgio Noronha. Classificação em alto estilo do Flamengo. E no alto da montanha. Olha. Vou contar um negócio para você. Com a cabeça fria. O coração quente. O Flamengo soube jogar com tranquilidade. Sobre temperar o jogo no primeiro tempo. Sobre depois aproveitar. Quando tinha 1 a 0. O adversário tinha um jogador a menos. Enfim. O Flamengo jogou de maneira extremamente consciente. O que ele deu para roubar essa bola? Olha o Bina. Devolve para o Juan. Tem Marcinho ali pelo centro. Aí vem o Juan. O Flamengo está classificado para a próxima fase da Libertadores. Não dá para a gente fazer projeções. É muito difícil. Porque são 16 times. De um lado os 8 primeiros. Do outro lado os 8 segundos. E aí a melhor campanha enfrenta a pior campanha. Nesse momento o Flamengo enfrentaria o Santos na próxima fase. E o Fluminense o Boca. É apenas exemplo. A tendência é mudar. Olha o Flamengo chegando de novo. Marcinho. Lança e dividou. E agora está no chão o Marcinho. Queria a falta. E o juiz está marcando a falta em cima do Marcinho. Entrou cheio de gaso o Marcinho. Falta, Arnaldo? Falta, claro. O zagueiro chegou atrasado. Fez a primeira aí. E aí? Uma trombada feia, mas falta. Torói e Ronaldo Angelim batendo um papão lá na outra área. Juan bem próximo da bola para fazer a cobrança. No capricho, Juan. Partiu para bater de esquerda. Olha o Juan. Gol! Gol do Flamengo! É gol de classificação para a segunda fase da Libertadores. É gol de Juan batendo com categoria falta no ângulo superior direito do Moreno Flores. Aos 49, vira a goleada no alto da cortileira dos Andes. Três para o Flamengo, zero para o Cienciano. O Juan merecia esse gol. Estamos ouvindo o apito final. O Flamengo está classificado. Gol de Juan, o primeiro dele na Libertadores. Três a zero para o Flamengo. Que vitória, Rubro Negra. Acompanhando tudo está o repórter Eric Faria. Acompanhar aqui os jogadores do Flamengo que estão se dirigindo. A pequena torcida do Flamengo. Os jogadores vão ali agradecer o apoio. Eu vou tentar falar com o Juan. O gol do Juan é de uma marca impressionante. Porque na temporada é o primeiro gol de falta. Juan. Jogadores se abraçando aqui. Juan, palavrinha aqui. Uma vitória para classificar o Flamengo. Você quebrar um jejum aí. Primeiro gol de falta do time na temporada. É verdade. Vinha treinando há bastante tempo. Incensivamente pedindo para o Joel. O Joel às vezes não deixava mais nenhum assim para treinar. E hoje, graças a Deus, fui feliz de conseguir fazer o gol. Agora você teve em Potosí. Muita diferença para hoje, né? Não, eu, graças a Deus, me senti bem. Acho que o trabalho que a gente fez no dia a dia, sempre treinando forte, me ajudou hoje para que eu suportasse o jogo todo.